Cheguei, é o funk, a voz da multidão E o grito da torcida Só fé pros meus, pra pra cima a militão Respeita a história, as cores e o peso da camisa O maio é no ar, no ar, o maio, o maio é no ar, no ar O fressé é du nana, o Bernabéu, c'est le wah-wah O maio é no ar, no ar, o maio, o maio é no ar, no ar O fressé é du nana, c'est la remontada De barrio a matri, en el club que crezimos Historia que escritimos, historia que crezimos Je dois chiper no campo, volar no piernas da show Joga no paque, é go Floquiez, bellingham, dans la carrière Je t'inspire des meilleurs, pas des derniers Je maîtrise mon kart Outfit de qualité Baila, vini Ça va vite, hyper l'équilibre Connexion, franc-brésil Les légendes finissent à ma dream Llegamos de todos lados De cada cornel, de cada cornel Controlando, voy despacio Tengo presa porque amo confiando Puta história pra se fazer Mas olha onde nóis já chegou Como que eu não vou te querer É o melhor do mundo Lescê no rêve, c'est la course au trophée Motros, balando, n'ont jamais relégué Laissez-nous rêver, c'est la course au trophée Motros, balando, n'ont jamais relégué J'suis passé du Bendo, au Real de Madrid La coupe finit ma chénon, j'ai dit chénon Fantastique no campo, volar no piernas da show Joga no paque, é go Joga no paque, é go Joga no paque, é go